Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas Lojas em Ribeirão. E Cicredi. Gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um Diálogo. E hoje estou recebendo uma queridíssima amiga, uma pessoa fantástica, a Renata Cagones Borja. Ela não tem diploma de medicina. Ela não tem diploma de medicina. Eu estou achando, inclusive, Renata, que você está precisando fazer uma faculdade de medicina. Você está bem? Tudo bom, querido. Amigo, é amigo, é um profissional que eu sou fã. Muito obrigada pelo convite. Ô Edmo, olha, conseguimos alinhar nossas agendas. Que é um fato histórico, inclusive. É um fato histórico. Se não é um fato, é um fato, é um feito. Conseguimos. Eu estou extremamente honrada, duplamente honrada, de estar aqui com você, no seu programa, e sendo entrevistada por você, que é um amigo queridíssimo. Agora, você imagina a honra minha, eu quero dizer isso para o telespectador, de uma profissional que tem cinco graduações concluídas, especializadíssima em língua portuguesa, com MBA em gestão educacional, mestrado em psicologia social, diversos livros editados, membro da Academia de Letras do Brasil, membro dos núcleos acadêmicos nacionais e internacionais, Portugal e Espanha, imagina a honra que eu tenho de poder desfilar com a Renata aqui por esse programa. E eu quero propor a proposta desse programa com a Renata, que é especialista em língua portuguesa e comunicação também, da importância de falar e escrever bem. Renata, para mim, eu confesso para você que eu não entendo eu não consigo entender a cabeça de pessoas, já que você tem doutorado em psicanálise e mestrado em psicologia social. Na USP. Você tem que entender a cabeça das pessoas que destroem a língua portuguesa como se fosse maior do que ela. Eu tenho a impressão que essas pessoas se acham maiores do que a língua portuguesa quando cometem os absurdos propositais. Os despropositais não tem problema. Não estudou, etc. e tal. Mas os propositais me trinca o coração. Olha, Edmo, quando você me convidou, aliás, graças a Deus, você sempre me convidou para o seu programa. Então, hoje eu estou assim, é um dia muito especial para mim, porque conseguimos alinhar aqui as nossas agendas. Quando você me chamou para o tema Falar e Escrever Bem, a importância do Falar e Escrever Bem, é um tema riquíssimo. É um tema que, infelizmente, nós não vamos conseguir findá-lo em um programa, né? Nós teríamos que ter aí uma bateria de sessões para nós conversarmos a respeito. Bom, um fato é, você tem que adequar a sua língua, a sua linguagem, no caso, né? Conforme o ambiente que você está. Obviamente, quando você está no happy hour, você faz o uso de uma língua mais despojada. Quando você está em um ambiente acadêmico, o próprio ambiente exige um tipo de linguagem. Então, eu entendi a sua pergunta, mas eu estou colocando para você que existem as adaptações necessárias conforme o ambiente que você se encontra. Um fato é esse, mas não foi a sua pergunta isso. Agora, uma questão é, dentro dessas adaptações, você cometer erros crassos, aí que eu acho que eu estou indo em direção à sua pergunta. É complicado, isso é depreciativo, deprecia uma questão pessoal de quem comete o erro, deprecia, se está no ambiente profissional, ali, com certeza, vai impactar também o ambiente profissional. Por que eu estou falando isso? Porque falar e escrever bem são habilidades que impactam praticamente todas as áreas. Nós somos seres comunicativos. E mesmo a comunicação, conforme você mencionou, o fato é que eu passei por um mestrado na psicologia da USP, com muita honra e também, depois eu parti para o doutorado em psicanálise, eu também tenho um viés ligado na área, o que eu quero dizer para você, incrivelmente, estando também na área da psi, eu não consigo ter uma bola de cristal, porque insistem em alguns erros. Vamos lá. Eu também o convido para nós refletirmos a respeito do fato. Será que foi uma situação que, ligada ao ambiente escolar, à educação? Então, vamos ficar apontando somente para a educação? Será que não é uma questão de cunho pessoal, uma preguiça de estudar? Quando você me convidou, estou falando do meu escritório, quando você me convidou para a entrevista, o que eu fiz? Eu fui preparar material, eu fui estudar. Eu sou de uma época, Edmo, que todas as situações, o currículo que eu tenho com muito orgulho, com muita honra, mas é um currículo que eu gostaria, assim, de ter a oportunidade de passar o legado de como que aconteceu um currículo também, com todas as graduações, com inúmeras especializações, porque eu estudo. Mas eu não subtraí nada na minha vida. O estudo, ele não deixou de... A Renata não deixou de participar de uma situação social por conta do estudo. É que eu soube administrar. Mas o que você está me falando, eu vou só interromper para corroborar. Pois não. Eu conversei com o dono de uma emissora de televisão, e perguntei para ele. Cada vez mais eles estão colocando profissionais de imprensas recém-formado para pagar piso de carreira, para você ter custos menores e mandando os profissionais... Leia-se a Rede Globo, você vê o que a Globo fez de tantos jornalistas que foram embora. E eu perguntei, fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, o seu repórter, quando ele é destacado para fazer uma reportagem, ele se prepara para fazer a reportagem? Ele olhou para mim e disse, não. Então, o nosso tempo, o nosso tempo, ninguém vai me botar no lugar que eu não esteja preparado. Eu não vou fazer uma entrevista, eu não vou fazer uma reportagem sem pesquisar, sem entender o que eu tenho que fazer, que área que eu tenho que entrar. Eu só quis corroborar isso com você, porque a imprensa está muito focada e perdida nesse sentido. não, eu achei a sua fala extremamente pertinente e fico contente que você enxertou a minha fala com isso. Por que, Edmo, eu percebo que a nossa geração é a última, é a última geração do exemplo. Então, eu tento passar, hoje, eu estou voltada muito para as minhas consultorias, aulas particulares, mas eu tenho uma trajetória de mais de 30 anos na área da educação. E eu passei no ensino fundamental, que não tinha o nome ensino fundamental ainda, eu passei no ensino médio, eu passei em cursinho, eu passei em faculdade. Pode falar, fala grupo, ginásio e colégio, não fica com vergonha, não. É que eu tenho... Você entende, ginásio? Eu tenho preocupação com o público que está nos assistindo, talvez eles não entendam. Ô, Edmo, só fazendo aqui, abrindo um parêntese, já, já, eu vou fechá-lo. Se você... Você passou por máquina de escrever? Não passou? Sim, sim. Vitrola? Sim. Máquina de escrever, vitrola. Ô, Edmo, vamos enxertar aqui a conversa. Você lembra da fichinha que tinha na biblioteca e pagava a multa, se entregava o livro atrasado? Sim. Então, hoje, nós temos que explicar a respeito disso, porque hoje eu não estou contra. Pelo contrário, olha que facilidade, eu não pude estar no estúdio, estou aqui no meu escritório e estamos fazendo a entrevista. Que maravilha! Mas hoje, com o advento da tecnologia que muito nos ajudou, mas, por um outro lado, nós poderíamos também aqui aproveitar o incêndio do falar e escrever bem, tocar um pouco a respeito da tecnologia. Eu percebo hoje uma faixa muito grande, jovem, ligada à tecnologia, mas, assim, de uma forma excessiva. Será que está fazendo um bom uso da tecnologia? Lógico que nós temos um bom uso da tecnologia, mas eu me questiono em relação ao que eu estou expondo. A escravidão, né? Você está se referindo à escravidão, né? A escravidão da tecnologia, a escravidão do ócio, a escravidão da saúde, quer dizer, nada é bom quando se fala em escravidão. Isso, exatamente. eu acho que os excessos tecnológicos, eles não são saudáveis, não são sadios. Eu acho que está tendo um descompasso e não um equilíbrio. Então, quando você me convidou e você falou, Renata, ó, o tema vai ser falar e escrever bem, a importância do falar e escrever bem, eu não posso deixar de mencionar um fato, Edmo. Olha só que história interessante e vou tentar resumi-la da melhor forma possível. Eu sou membro imortal da Academia de Educação e anos atrás eu tive a oportunidade de estar na palestra do doutor Dutra, que você sabe, é... Doutor José Eduardo Dutra de Oliveira. E... Oi? Doutor José Eduardo Dutra de Oliveira. Perfeito. O doutor Dutra anos atrás. Olha só a visão que ele teve. Então, vamos lá, pegar a base. Ele, na palestra, ele comentou a respeito que precisamos ter uma alimentação rica nas devidas vitaminas naquele momento inicial para que refletisse depois na fase da adolescência e na fase adultizada. olha por onde ele começou. Ele começou muito bem e eu estou replicando a fala dele. Agora vem a minha fala. Além do fato que precisa de uma boa alimentação, de bons nutrientes, de boas vitaminas para que você tenha depois, no devido momento, aquela absorção necessária do ensino de aprendizagem, eu agora venho com a minha experiência, leitura, preferencialmente leitura no impresso, exatamente para descolar um pouco da tecnologia, porque as pesquisas ditam que há uma diferença gritante entre uma leitura realizada positivamente no impresso, no livro impresso, e a leitura realizada e uma tela de computador. Legal. Eu vou chamar então aquele intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Perfeito. Seja reforma, construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, duas lojas em Ribeirão. Acesse depostoirajá.com.br Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que depois da festa teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo pra te ver sonhando aqui no Cicred não é só dinheiro é ter com quem contar é confiar realizar de jeito maneira não é só dinheiro é ter um parceiro eu sou o Cicred quando o Brasil inteiro não é só dinheiro é ter com quem contar abra sua conta no Cicred o Cicred Seja reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, duas lojas em Ribeirão. Acesse depostoirajá.com.br Diálogo, apoio, acirpe, valorab, Moosecake, English in Company. Irajá Materiais para Construção e Sicred. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa cultura, essa inteligência, essa simpatia da Renata Carones Borja. Nós estamos falando de uma das pessoas mais laureadas, doutoradas, mestradas em relação a diversas áreas, especialmente na língua portuguesa. E eu queria falar de algumas, nesse segundo bloco, Renata, algumas especificações típicas. Então, por exemplo, atenção aí o telespectador. Mataram a gata da minha sogra. Oi! Vamos lá. Mataram a gata da sua sogra, o Edmo. Então, aí, o que que... Bom, eu pensaria em dois movimentos. A gata, a sua sogra é uma gata que, com certeza, né? Isso daí é inquestionado, mas a gata, o bichinho de quatro patas. Então, nós temos aí um duplo sentido na língua portuguesa. Agora, deixa eu te colocar uma coisa. O duplo sentido da interpretação, ele é proposital. Diferentemente da ambiguidade. A ambiguidade, ela não é intencional. O duplo sentido, ele é intencional. Por exemplo... Publicitário e jornalista cansa de fazer duplo sentido. Então, tá bom. Então, senhor... Então, tá. O cachorro do meu namorado não me obedece, Edmo. É o próximo termo. É o próximo termo. É ruim, hein? É. E o duplo... E que... Então, tá. Então, peraí, deixa eu falar a frase. Acaba o pedido. Esse é ruim aí. Peraí, calma aí. Não é ruim. Não é ruim. É muito... Não, se for ruim, é muito ruim. Então, vamos lá. O cachorro do meu namorado... Como é que eu falei? O cachorro do meu namorado não me obedece, né? Isso não é obediente. Isso também é um duplo sentido, tá? Então, o duplo sentido, ele é... Ele é intencional. A ambiguidade, ela não é intencional. Então, resolvemos o fato. Agora, sobre... É ruim? Oh, mas por que, Edmo? O certo é ruim. Ah, mas aí... Olha, até eu falo assim, ping... Ó, vamos homenagear aqui o Ribeirão Preto com o pinguim. Por que que nós falamos pinguim? É ruim. É oxítona. E sem acento, pelo amor de Deus, hein? Porque aí mata uma professora de língua portuguesa se colocar o acento. É que a tônica está no in. Então, eu falo assim, que a professora de língua portuguesa, ela precisa, periodicamente, estar ao cardiologista, fazer os exames, porque, assim, é o impacto. São emoções muito fortes. A gente passa por emoções fortes. Então, o reto é ruim, é uma oxítona, e a sílaba tônica é ruim. Então, não é ruim. Hashtag é ruim. Eu não sei, tinha um programa televisivo que tinha, parece-me, que é ruim, hein? Eu acho que ficou isso. E pegou e colou. E o duro que cola o errado, não cola o correto. O que vira populesco, né? Exatamente. Como boemia, a história da boemia que o Nelson Gonçalves cantou e decantou pelo país, quando era boêmia o correto, e o correto sempre foi boêmia, mas o Aurelio, o antigo, o finado Aurelio Barque de Holanda, teve que aceitar o boemia porque não tinha mais jeito. Não. Mas o ruim é o correto. Isso. Não, ninguém, não tem, por exemplo, falam de forma errada, mas não é aceita, tá? Não foi introduzido em nenhum dicionário, em nenhuma gramática. O certo é ruim. Outra coisa muito comum, muito comum, a gente, inclusive, não só se fala, como se lê. As pessoas têm coragem de escrever fulano, beltrano e ciclano. Isso. Outra situação. Olha, muito bem pescada. Olha, o fulano, beltrano e o correto, até eu brinco com o ciclano, que é a forma errada. Então, o ciclano vai me ligar. Você vai levar bobo. Agora, se for o cicrano, com certeza ele vai te ligar. O correto é cicrano. Isso. A ordem fulano, fulano, beltrano e cicrano. Cuidado que cicrano é com S e depois C, porque existe na química ciclano, C, C, ciclano, mas aí eu deixo para o professor de química explicar. Mas na língua portuguesa, a ordem é fulano, beltrano e cicrano. E eu acho que a Renata bateu o recorde de diplomas, mestrados, doutorados e graduações. Não, eu estudo. Eu estudo. Até hoje eu estudo. E o recorde? Eu não tenho. E o recorde? O que eu faço? Oi, desculpa. E o recorde? Não, pelo amor de Deus. Ó, ó. Ó, e muitos jornalistas aí é bem na tua área. Eu sei. Por quê? Agora você que tem que explicar. Por que é que vocês engraçaram com isso? Você não, mas é muito... É só ligar a televisão. O correto é recorde. É o cor. É a oxítona, é a paroxítona, que a tonicidade é forte. Então, o correto. Re-cor-de. Mas eu não sei por que, principalmente na área esportiva, o jornalista que está muito ligado, sempre comenta que vai bater... Bateu um... Como é que é? Re-cor-de. Coloca o acento. Não, gente. Isso é errado. O correto é recorde. Bom, eu quero comprar o óculos. Ah, tá. Aqui, ó. Eu sou uma usuária, né? O óculos. Então, tá. Ó, uma lente é o óculo. A outra lente é o óculo. Outro óculo. Duas lentes. Os óculos. Então, é uma expressão usada no plural. Agora, cuidado, porque eu já ouvi também, olha aí o coração, né? Os óculos é bonito. Não. Os óculos são bonitos. Cuidado que a expressão... É uma expressão que é usada no plural. Logo, o verbo tem que estar no plural. E se você for usar um adjetivo, ele acompanha o plural. Então, óculos bonitos. Tá certo. Agora, eu quero saber por que as pessoas ficam de pé para ouvir o hino nacional. Ah, então tá. Tá correto. Você ficar de pé ou em pé. O importante é você ficar... Não, ficar ouvindo o hino sentado, tá? Nem muito menos deitado. Ficar de pé ou ficar em pé, as duas expressões estão corretas. Mas aí, se vai... Eu brinco assim, a gosto. Agora, cuidado. Você não pode ir de pé para casa. Não, não faça isso comigo, tá? Porque aí são altas emoções e às vezes... Eu tô num momento de vida que é meio perigoso, altas emoções. É ir a pé para casa e não ir de pé. Agora, se você ficar de pé ou ficar em pé, é uma opção que você está usando de uma forma correta, tanto uma como outra. Tá bom. E se eu entrar de férias? Ah, eu vou te dar parabéns, porque isso é mais do que merecedor. Eu também tô precisando entrar de férias ou entrar em férias. O importante é entrar. Que entremos logo, né? Júlia tá chegando, que entremos logo de férias ou em férias. As duas expressões também estão corretas. E a língua portuguesa tem essas peculiaridades de duas expressões serem corretas. Então, você pode fazer um uso de uma como outra. Mas, pelo amor de Deus, que eu estou escutando muito, gênia. Nossa, ele é uma gênia. Por enquanto... A presidenta, né? Nós tivemos a presidenta durante um tempo. Também. Muito embora a presidenta, existem colegas que optam pelo... Então, em virtude do tempo, eu estou preocupada. Deixa só terminar do gênio. Já estamos terminando. Isso. Por enquanto, gênio, só existe a expressão no masculino. Gênio para você, sexo masculino, para mim, sexo feminino. Então, a Renata é um gênio. O Edmo é um gênio. Não existe gênia. Ok. E só para concluir, eu vou pedir o mousse de sobremesa. Ah, tá. Que eu adoro, tá? Eu estou falando mousse. A mousse é aquela sobremesa deliciosa de chocolate. Eu adoro chocolate. Mas a mousse, ela é feminina. Vem do francês. Para você degustá-la de uma forma maravilhosa e até com direito a uma segunda chance, pelo amor de Deus, peça a mousse de chocolate. E para os usuários do cabelo, desse gel que é chamado mousse, também é a mesma regra. É a mousse para o cabelo, mas eu vou optar aqui a mousse de chocolate, que eu gosto muito de chocolate. É uma expressão feminina e vem do francês. Nós chegamos, infelizmente, ao final do programa, porque tinha muita mais coisa para dar risada, porque eu me delicio com isso. E você me deixou muito feliz e alegre com essa sua espiritualidade em cima da nossa proposta. Rei, eu quero te agradecer demais. Obrigada. E, ultimamente, a gente volta. Tá bom, Edmo. Foi um prazer. Agradeço imensamente. Meu muito obrigada, viu? Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o Perto. Valorize o Próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas lojas em Ribeirão. E Cicred. Gente que coopera cresce. Música 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 Música